Música Pra você entender porque Autolins.com é considerada a maior loja de caminhonetes do sul do Brasil, você tem que vir pra loja em um dos dois endereços, porque são mais de 200 opções, Paulinho. Mais de 200 opções, não importa se é um utilitário, tem caminhonete dupla aqui a partir de 15.990. Sensacional, e tem zero quilômetro também, né? Você quer uma Triton Flex 2010, tem. Você quer uma Triton Diesel, essa daqui é Diesel, tem. Show! Quer um S10 2011, cabine dupla 2011, linda, maravilhosa, 56.990. Que legal, hein? Quer carros top de linha, Ranger Rove, Discover 3, Infinity, esse tipo de carro Autolins também tem no pátio, não é só caminhonete de 15.990, tem de vários valores também. Vários preços, né? É só entrar no site, autolins.com, ligar 3261-6300, a 19 anos, BR277, saída para o litoral, e agora Marechal com a Chile também, autolins.com, ligue 3261-6300. Aqui tem! Aproveita!